Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre a intubação endotraqueal, que é um dos procedimentos bastante comuns em pacientes críticos, principalmente na unidade de terapia intensiva e centros cirúrgicos. Agora imagine, você está com um paciente cuidando de um certo paciente, aquele paciente começa a ter um certo tipo de intercorrência, como uma eficiência respiratória, onde ele apresenta uma dificuldade na respiração, é chamado médico. O que o médico vai fazer? Vai iniciar o procedimento da intubação endotraqueal. O que é exatamente a intubação endotraqueal? Nada mais que um procedimento, propriamente dito, de uma introdução de uma cânula, seria uma cânula ou tubo endotraqueal através da traqueia do paciente, facilitando as vias aéreas do paciente, auxiliando também na melhora respiratória do mesmo, ligando mesmo numa ventilação mecânica. O que é exatamente indicado, né? Para que situação é indicado? Por exemplo, um paciente que apresenta um edema de glótico, teve uma alergia na fila, choca na filático, teve um edema de glótico e o médico precisou intubar esse paciente que estava com dificuldades respiratórias e precisava imediatamente fazer um procedimento para auxiliar, né? No caso da respiração, foi feita a intubação endotraqueal. No caso de uma cirurgia eletiva, no caso de uma cirurgia plástica, por exemplo, o paciente também é intubado numa certa situação, onde tem anestesia geral do mesmo, feito uma anestesia por gases, né? Onde é induzido a ficar dormindo durante o procedimento e fazer o procedimento próprio que o médico participa. No caso, na intubação endotraqueal, ele facilita a via aérea do paciente a ter uma melhora, no caso do padrão respiratório do mesmo, mexendo nos parâmetros do ventilador. Isso, no caso, quem faz essa programação é o fisioterapeuta, já capacidade preparada para fazer situações de pacientes críticos, ele fica só naquele setor, tá? E também tem outras indicações, no caso da intubação, além do que eu falei no começo, no caso de um paciente que apresenta uma parada respiratória ou cardíaca também, no caso, uma insuficiência respiratória grave, tá? O paciente com DPOC pode evoluir com uma insuficiência respiratória. No caso de obstruções de vias aéreas por broncoaspiração, por exemplo, tá? E na presença também de secreções abundantes na árvore brônquica do paciente, no qual ele tem a dificuldade de fazer a respiração com eficácia, tá? Como é que é o componente? Como é que é formado um tubo endotraqueal para quem nunca viu na vida, né? Nunca teve um contato direto. Esse é um tubo, tá? Endotraqueal. Ele é composto, primeiramente, pelo conector universal, tá? É um conector de diâmetro de mais ou menos 15 milímetros. Esse conector, ele é diretamente ligado ao circuito ventilatório do paciente, tá? Onde fica lá o ventilador do paciente. E também pode ser conectado, no caso, um track care ou um filtro bacteriológico. Todos eles têm uma conexão universal, onde consegue encaixar aqui, dando um padrão respiratório para um paciente melhor, com mais eficácia. Também temos aqui no tubo a linha radiopaca. Vocês podem ver a linhazinha azul em volta do tubo. Ela aparece, está num exame de raio-x, de raio-x, é justamente para identificar a locação, né? Se está alocado no pulmão certinho, se não está deslocado, se não está em nível traqueia, se não está, no caso, como é que eu posso falar? Direcionado a um certo pulmão, sendo que não está tendo uma evolução melhor, né? No caso da respiração do paciente, tá? Os marcadores de profundidade seriam esses tracinhos, que vocês podem ver no tubo. Nada mais que nós dizemos que a rima, né? A localização da rima, são marcadores, no caso, ele dá em centímetros, mais ou menos, aonde está alocado, se está muito aprofundado ou se está muito exteriorizado. Geralmente, o padrão do marcador é entre 20 e 21, no máximo, tá? Porque se chegar abaixo de 20 e já está, praticamente, o paciente está exteriorizado, não está tendo uma ventilação eficácia. Também, se você tiver, não tiver certeza, né, do marcador, porque muitos marcadores, por um tempo, ele vai sumindo, você pode pegar aqui pela linha da, no caso aqui do balãozinho, tem a linha aproximal aqui, já dá para ter um indício que o paciente está um pouquinho, tem um tubo meio exteriorizado, tá? Então, é um indicador de fácil entendimento para todo mundo que está fazendo o manuseio do mesmo, tá? Também temos o balão de controle, que seria esse cuffzinho pequeno, tá? Ele nada mais auxilia no momento da introdução do ar no balão, tá? Ele tem uma propriedade tática, a gente consegue identificar se está ou não está insuflado corretamente. Na pontinha tem a válvula unidirecional, onde nós colocamos a seringa insuflando com 5, 10, 15 ml, dependendo, né, também da avaliação do fisioterapeuta com a anatomia do paciente, de ar, tá? Onde vai ser introduzido no balão, tá? Que é esse cuff. Eu vou mostrar um exemplo para vocês como é que funciona. Ele está desinsuflado. Eu vou encher com 10 ml aproximados de ar na válvula unidirecional do balão. E assim ela fica dentro da traqueia do paciente, ela evita que tracione, evite que entre fluidos ou saia gases, né, o ar, o próprio ar fora do tubo, né, endotraqueal, não dando eficácia. Ele é um controle, né, no caso de exteriorização do tubo do paciente, tá? O tamanho, para quem não conhece, temos na pontinha do tubo o olho de Murphy que nós falamos, tá? É um pequeno furo em formato ovalado, tá? Ele permite, no caso de uma obstrução do tubo, tá? A ventilação com mais eficácia e também se tiver outro tipo de obstrução dentro do tubo, como uma rolha de secreção, por exemplo, ele não tampa totalmente o tubo endotraqueal, podendo dar o auxílio da ventilação mecânica com o paciente no momento que ele está tendo lá o sua, no caso, uma intercorrência, ele está com desconforto respiratório, por exemplo. E por fim, a ponta que nós falamos é o bisel, tá? Que é a pontinha, ele lembra uma ponta de agulha, tá? Ele melhora a visualização, né, no caso de uma introdução do tubo com laringo e facilitando também no momento da intubação. Um fato também importante, que médicos, né, no caso, eles que fazem esse procedimento, tá? É um procedimento médico, não é, não cabe a enfermagem fazer esse tipo de procedimento. Quando tem pacientes com difícil intubação, eles tentam primeiramente utilizar o tubo sem nada, somente o laringoscópio, que é o aparelho que ajuda, né, como se fosse uma lanterna, junto com o tubo e vai introduzir lá na tréquia do paciente. Se tem um tipo de obstrução, uma estenose, alguma coisa que está obstruindo as vias do paciente, o que eles vão utilizar? Existe esse fio, que é um fio guia, tá? Ele é um material feito de arame, tá? Mas ele é totalmente capado com material que não prejudique, tá? A parte inteira do paciente. Onde ele introduz dentro do tubo intutraquial, tá? O médico vai chegar, ele vai introduzir, ele faz o manuseio. E vai fazer o quê? Ele está com mais firmeza para intubar no paciente. Ele pode dobrar o tubo e fazer o movimento da intubação com o laringoscópio, conseguindo introduzir o bisel lá na ave bronquica do paciente, ocasionando melhor a ventilação. É bem comum a utilização desse tipo de fio guia, tá? Pode ser que você, no momento de uma intubação, tenha que ter em mãos, tá? Nem sempre vai utilizar, mas é bom sempre ter. E também eu tenho outro tubo que também é um pouco comum, mas utiliza-se mais em centro cirúrgico. O tubo endotraquial, a diferença que ele aqui, ele não tem o balão, né? No caso, o cuff na ponta. Ele é bastante utilizado em procedimentos cirúrgicos rápidos, tá? Que não precisem ficar muito tempo intubado. Então, o médico, ele opta ou por um tubo sem o balão, ou um tubo igual a esse aramado, que ele tem na propriedade interna do tubo, que é feito de arame, tá? E também dá uma firmeza melhor e consegue retirar também com mais cautela. Falando em materiais, nós técnicos de enfermagem sempre precisamos, né? Deixar o material pronto, no caso, uma caixa que a gente fala, ou um kit, uma bandeja de intubação, sempre, mesmo que seja em alas de enfermaria, geralmente tem nos carrinhos de emergência, todo o kit pronto de intubação. O que eu preciso saber para montar um kit de intubação? Geralmente, o que a gente coloca, né? Na caixa. O fio guia, né? Como eu falei, elas têm sempre que estar prontas, embaladinhas, todos eles vão estar embaladinhos estéreos, tá? É procedimento estéreo. O fio guia é importante. A seringa sendo de 10 ou de 20 ml também, embaladinho bonitinho, também tem que ter pronto. Os tubos de vários diâmetros tem que ter também, porque dependendo da anatomia do paciente, o médico vai escolher no momento da intercorrência e vai pedir que a gente tire do kit de intubação o tubo correto que ele peça, tá? No caso também, uma xilocaina gel, que tem médicos que utilizam xilocaina para anestesiar a parte da traqueia, para não faça, né? Não desconforto ou uma dor no paciente também. Um óculos de proteção, uma máscara de proteção igual ao ProMédico e para quem está auxiliando todo mundo, é necessário utilizar a EPI, porque no momento de intubação pode ocasionar um espirro de secreção ou de sangue ou outros fluidos, como o Emsi, né? Pode ocasionar numa intubação, isso é muito comum também. Numa tira de cadarço, geralmente cadarços inteiros, enrolôs inteiros ficam guardados no kit, que pode utilizar um ou mais, dependendo da intercorrência, tá? Também pode ser normal acontecer isso. Uma sonda de aspiração, no caso, um kit que a gente fala que vem a sonda número 12. Uma ampolinha de soro fisiológico, também é importante. Tem uma seringuinha a mais para esse kit de aspiração, que pode acontecer que necessite fazer aquela aspiração, né? Quando o médico intubou, começa a sair secreção pelo tubo, isso é normal, principalmente com paciente com muita secreção, onde que necessitou da intubação. Então, já tenha em mãos esse tipo de kit de aspiração. O filtro bacteriológico, que vem com o filtro, mais a traqueinha, que nós falamos que é o espaço morto, que logo é colocado no tubo, que liga no ventilador, e ocasiona o quê? A filtragem, no caso de secreções do paciente para o ventilador, ou vice-versa, afetando o processo ventilador do paciente. E também, se precisar, pacote de gás E3 é importante sempre ter, por causa que precise limpar com uma sujidade, a gente sempre opta deixar esse kit pronto. Geralmente, nos âmbitos hospitalares, os kits, eles podem estar em caixas lacradas, com número de série. O técnico de enfermagem vai chegar no seu plantão, vai verificar a caixa com o lá, que vai ver se foi aberto. Tem uma conferência diária com esse tipo de kits, tá? Não somente a caixa, como o carrinho de emergência, pode ter tido situações de intercorrência que abriu o carrinho de emergência, pode ter utilizado. Então, cabe aos técnicos a verificação do lacre diário da caixa de intubação. E também, no momento da intubação, antes de mais nada, testar o tubo, né? No caso, não vamos abrir a embalagem inteira para tirar a propriedade estéreo do mesmo. O que a gente vai fazer? Deixar somente a parte do balonete para fora da embalagem e testar com a seringa com o ar para ver se não está tendo furos no tubo, porque pode ocasionar de defeito de fabricação. Tem tubos que têm vazamento, nós não percebemos, uma intercorrência acaba intubando, tendo que fazer uma troca posteriormente. Então, antes de entregar para o médico, nós testamos o tubo para ver se está com forma, se está certinho, se não está tendo problema. e, em seguida, a gente dá para ele. Como é que a gente faz, né? No caso, o procedimento. Eu vou explicar para vocês. Como é que é feito esse procedimento? Antes de mais nada, sempre bom lembrar que é um procedimento médio, tá? Geralmente, esse procedimento tem que ter de duas a três pessoas, principalmente, se tiver, se possível, um fisioterapeuta para auxiliar o médico e o técnico de enfermagem ou enfermeiro, ou vice-versa, tá? Precisa também estar pronto no leito do paciente a régua de gases já montada a parte do vácuo, né? No caso, para fazer aspiração, a secreção e o ventilador mecânico previamente instalado e já programado pelo fisioterapeuta no caso de necessidade que se é a intubação. Antes de mais nada, vai ter que verificar se há próteses dentárias ou algum tipo de prótese no paciente, retirar todas as próteses, tá? E aí, sim, o médico vai entrar já com a ingoscópia para analisar, né? No caso, o diâmetro de tubo que ele vai utilizar, ele vai indicar para a pessoa responsável do paciente qual o número do tubo que ele quer e aí, sim, nós vamos entrar para fazer o quê? A verificação, o teste, né? Do balonete, se está certinho, entregar na mão do médico onde ele vai fazer a intubação. Antes de mais nada, é feita uma sedação leve no paciente, o médico vai pedir a quantidade de sedação para ser feita em bolos antes, né? para deixar o paciente mais confortável. Esperando dar o efeito, ele vai posicionar o paciente decubito zero, tá? Colocando o coxinho embaixo, né? No pescoço entre a clavícula, deixando a cabeça sobrestentida, tendo a visualização melhor, né? No caso da traqueia, do mesmo. E aí, sim, vai fazer a introdução do tubo já pré-selecionado. E, em seguida, o fisioterapeuta ou quem tiver do lado fazendo a parte do auxílio da ventilação mecânica vai pegar um ambu, né? Tem que ter um ambu pronto e fazer a parte do quê? Da insuflação de ar, entregando o ar ao paciente no momento até que o paciente estabilize. O médico vai avaliar com o estetoscópio se está alocado, se não está para fora, se não está direcionado a um pulmão só. Tendo o sucesso e a certeza, aí, sim, vai iniciar a ventilação mecânica. E, em seguida, o técnico ou o enfermeiro ou quem tiver vai fazer o quê? Vai fazer a fixação do paciente com o cadarço, né? Fixá-lo melhor no paciente e, aí, sim, depois a gente vai contabilizar os gastos, né? No caso, o que seria que foi usado no momento de intubação. Qual que é o tamanho ideal, adequado para um intubo endotraquial dependendo da situação? Geralmente, né? No caso de homens, dizem, né? Que para uma intubação endotraquial, geralmente os tamanhos 9, 10 e 11 são os mais adequados para uma ventilação mecânica suscetiva, tá? Então, por ser tamanho ou uma anatomia um pouco maior, esse tipo de numeração geralmente são os que mais pedem os médicos no momento da intubação. No caso da mulher, o tamanho 9 e 10 já é um tamanho apropriado, também, com uma intubação efetiva, mas nem sempre segue as regras. Pode ter pessoas com anatomias um pouco diferentes, podendo pedir uma numeração menor, tá? ou um pouco maior. Os tamanhos disponíveis, né? No caso dos tubos, esse aqui que eu estou segurando é um tubo 8, tá? Como vocês podem ver o diâmetro. Para, no caso de neopediátrico, o que que é o mais utilizado? Entre tubo 2 até o tubo 6,5. Então, tem 2, 2,5, 3, 3,5. Esses tubos neopediátricos, eles não têm o balonete, não têm o balão para a gente fazer insuflação, eles são fininhos, então, como se fosse esse tipo sem o balão, pode ser introduzido pelo nariz do bebê ou pela boca, porque ele é de uma finura bem extrema, então, é indicado para pacientes neopediátricos. Já em adultos, é utilizado bastante tubos a partir do 7, tá? Ou do 6, ou do 7, até o número 10. Esse aqui é o número 8, que é o mais comum, né? Seria na intubação em geral, serve tanto para a mulher, mas, como eu falei, é indicação do médico, ele que vai avaliar no momento o que vai ser melhor no caso de uma intubação do paciente, dependendo da situação, temos que ter todos os tubos ali guardadinhos. Como todo procedimento, há suas complicações, e no tubo endotraqueal não é diferente. As principais, né, seriam as complicações comuns que podem acontecer em uma intubação são diversas, tá? Numa intubação endotraqueal, o médico pode acarretar N motivos, N situações que podem ocasionar essas complicações. Entre elas, o que que é? No caso, o que? Uma lesão, no caso, na laranja do paciente, podendo ocasionar a estenose, tá? Da traqueia, indução ao vômito, levando a aspiração, no caso, o que seria a bronca-aspiração, a luxação da mandíbula do paciente, laceração de partes moles das vias aéreas do paciente, fratura de dentes, ruptura, o vazamento do balonete do tubo pode acontecer, tá? Num momento de uma intercorrência muito difícil, lesões, no caso, da coluna cervical, entre outras coisas, também, pode acontecer. O que que nós podemos, né, no caso, no médico, poder fazer o cuidado, né, pra evitar esse tipo de complicação? Ele não pode tomar o cuidado no caso da introdução do tubo, isso vai acontecer muito, pode acontecer no caso do médico, também, quem é que tá fazendo esse tipo de introdução? Tem que ter, né, no caso, a consciência do médico que tá fazendo esse procedimento de ele obter a consciência de que ele está entubando uma pessoa que ali pode estar sob efeito de insidiação, mas não tá totalmente sedada, ela pode ter, no caso, uma dificuldade da introdução do tubo e pedir, né, no caso, pra fazer mais sidação, assim, acalmando mesmo. Escolhendo também o tamanho ideal do tubo, cabe a ele também avaliar, no caso, o que que é ideal na anatomia do paciente pra também não lacerar e também não sobressair, no caso dos gases ou os ares, sair desnecessariamente, tá? A imobilização adequada do paciente, como eu falei, estando bastante sedado, pra evitar excesso de movimentos que dificultem a intubação do paciente e também no caso da expiração traqueal, né, pós-intubação. Muitas vezes, né, no caso, numa aspiração inadequada, pode ocasionar lesão na árvore bronquica do paciente, tem sondas que elas são bastante cumpridas, que pode atravessar o tubo e sim ocasionar lesão lá no pulmão do paciente. Então, são os cuidados mínimos, né, que a gente tem orientação por conhecimento, porque quem tem que ter esse tipo de conhecimento mais avançado é a parte médica, que eles que fazem manuseios direto com intubação e nós temos o conhecimento secundário que você tá fazendo um auxílio de um procedimento, você pode orientar, no caso, uma correria para o médico evitar fazer um tipo de coisa que faça uma lesão no paciente. cuidados de enfermagem em questão, né, de um paciente já com tubação, né, é normal nós pegamos bastante pacientes assim, na unidade de terapia intensiva. Geralmente, nós mexemos nos pacientes assim, para dar banho no leito, então, as trocas dos curativos, no caso do cadarço de fixação, é competência nossa, nós podemos fazer, então, a troca do curativo é constante, geralmente, diário, tá, durante o banho do leito do paciente, ou quando houver necessidade, se tiver sujidades, se o paciente tiver tido agitação motora que pode ter deslocado ou fixação, então, é sempre pode refazer um novo tipo de fixação, tá, quando estiver também mexendo no caso da troca, sempre observar as linhas, né, como eu falei, os marcadores, se ele está mantendo, né, na linha que o médico já previamente decidiu deixar o tubo do paciente. Geralmente, por exemplo, se o médico pediu para deixar no marcador 22, né, o paciente, na hora da troca da fixação, sempre verificar que está mantendo no 22. Como é que eu posso saber? Geralmente, nós verificamos o marcador entre os dentes do paciente ou o lábio do paciente, como falamos, a rima pode ser nos lábios ou entre os dentes. Se entre os dentes ou entre os lábios estiver no 22, é sinal que não foi mexido, não foi nem exteriorizado, nem introduzido. Então, é importante saber esse tipo de marcador. Também, verificar um paciente apresentando desconforto respiratório ou entubado pode ocasionar por diversos motivos, entre elas, a rolha de secreção endurecida entre o tubo pode ocasionar no ventilador mecânico uma alteração de parâmetro. Ele vai alarmar, avisando que está tendo obstrução. Aí, acaba a investigação na enfermagem e na fisioterapia, no caso, a fazer uma aspiração ou uma lavagem do tubo para poder ver se não está sendo obstruído dentro do tubo. Se houver a rolha em si, ele vai saindo durante o procedimento de ambu, ele faz o ambu, ele vai fazer o empurro e suga e aí, ocasionando o desentupimento e obstrução do tubo. Entre outras coisas, pode também ter secreção espessa no tubo, acontece ou sangue no leito do tubo que pode também ocasionar obstrução que são N motivos para ser observado. No caso da aspiração de secreção, é sempre recomendável a utilização do sistema fechado, que é o TrackCare, que nós falamos, para justamente evitar a desconexão do ventilador com o tubo endotraqueal, evitando que eu contamine por dentro do tubo e também é um método que lesiona menos que uma aspiração em modo padrão, modo clássico com a soma de aspiração. Então, no caso da aspiração, a gente sempre recomenda, nem sempre hospitais utilizam esse sistema por ser um sistema um pouco mais caro, mas ele é facilitador para quem está manuseando, ou seja, no caso da enfermagem ou da fisioterapia. Há também aquele problema que nós falamos que tem resoluções do Corém, o Cofém, que dizem, no caso da aspiração, quem é que pode e quem não pode. Cabe você investigar também o protocolo da instituição, quem que pode estar aspirando, no caso de um âmbito de UTI, uma paciente entubada. Se o hospital ou a instituição ele diz que o técnico pode aspirar, ótimo, nós estamos ali na linha de frente, nós temos mais facilidade, se não, tem que ter sempre o enfermeiro de prontidão para uma situação dessa, estar apto, no caso, da aspiração do mesmo, no momento que tem intercorrência é preciso ter alguém para dar assistência com a gente. E também, por último, uma coisa importante, paciente entubado com ventilação mecânica e circuito, o circuito ele tende a ser bastante pesado, ele fica dependurado como se fosse um gancho no ventilador mecânico para evitar que tenha o peso maior no tubo do paciente que exterioriza. Então, sempre verifique se esse circuito conectado ao ventilador ele está preso ou um acessório do ventilador ou se não tiver o ventilador mecânico não tiver esse tipo de acessório colocar entre e cima da grade do paciente para dentro no caso tem uns copinhos do circuito que seriam os filtros que ele pesa mais que o circuito então deixar de uma maneira que não tracione o circuito no caso o tubo do paciente. São os cuidados básicos que nós podemos fazer em questão da fixação do cadarço eu vou fazer num próximo vídeo para vocês explicando algumas maneiras de fazer fixação de tubo endotraquial com cadarço ou com tensoplaste qualquer dúvidas relacionadas ao tubo endotraquial deixe nos comentários que eu respondo para vocês essas são as nossas dúvidas básicas em questão de tubação convido vocês a conhecerem meu canal e os outros vídeos relacionados da enfermagem eu fico com vocês por aqui até mais pessoal tchau 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 tchau